Bom pessoal, a gente está jogando aqui um produto para evitar os cupins Depois disso a gente vai jogar o óleo diesel Então esse aqui é um cupincida A gente está jogando aqui, ele é diluído com água Deixando embebedando mesmo aqui as madeiras E depois disso o próximo passo é jogar o óleo diesel Jogar bastante óleo diesel mesmo para entranhar nessas madeiras Aí a gente vai esperar esse óleo assentar na madeira Depois nós vamos correr uma lixa e vamos invernizar Para fechar com chave de ouro aqui o nosso deck de pallet E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto